Eita preula, tem um efeito do Pokémon GO! Eu tenho que ganhar! Eu não posso esquecer de parar na papo é top! Eita preula, tem um bocha! Ah, malha, meu Deus! Eu quero jogar com o Pokémon todos os dias, todos os dias! Eu jogo o Pokémon GO todos os dias, eu jogo o Pokémon GO! Eu jogo o Pokémon GO todos os dias, eu jogo o Pokémon GO! Ah não, o evento acabou Eu tenho que almoçar Qual é o melhor restaurante do mundo? Pra mim é um almoço Eu jogo Pokémon GO Cada dia eu jogo Pokémon GO